E aí, galerinha do Prevup, aqui quem fala é a professora Elisabeth e eu trago uma dica massa para quem vai fazer prova de inglês no Enem, tá? Gente, muita atenção aos textos, tá? A prova do Enem tem um perfil muito interessante da prova de inglês, que é justamente a utilização de textos de vários gêneros. Então, é importante vocês perceberem, reconhecerem esses gêneros para, a partir dessas características, conseguir fazer uma leitura muito mais detalhada e também com mais informações, tá? Que vão te ajudar na resolução da questão. Então, você vai encontrar textos como uma notícia, você pode encontrar uma propaganda, um texto jornalístico, você pode encontrar um meme, uma tirinha, uma charge. Todos esses são gêneros textuais, são textos que funcionam em determinados contextos, que têm um objetivo, que têm um padrão linguístico. Então, se você conseguir reconhecer essas características desses gêneros, você vai conseguir fazer uma leitura muito mais fácil desse texto e aí também vai fazer as questões, né? Resolver as questões com muito mais segurança, tá bom, gente? Então, é isso. Bons estudos e até a próxima!